Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e hoje vim convidar vocês a fazer um passeio aqui comigo e hoje a gente está aqui na vinícola, na Hermelinda Freitas, que é uma das principais vinícolas até a nível mundial, né? Mas tem uma referência também muito grande aqui dentro de Portugal. Essa vinícola é situada aqui na região de Setúbal e hoje a gente vai trazer um grupo aqui para fazer uma visita e eu queria convidar vocês a participarem também, ok? Então vamos lá? É uma empresa familiar, embora conhecida já por muitos países, foram muitos clientes, mas é uma empresa muito familiar. Vai na 4ª geração com o Leonardo Freitas, que é muito conhecida por Dona Hermelinda e por vezes é tratada por Dona Hermelinda, que ela não se importa nada porque era a mãe. A mãe morreu há mais ou menos 5 anos. Leonardo Freitas é assistente social, de formação e surge na casa nos anos 90. Porquê? Porque o pai morre subitamente. E ela teve que tomar uma decisão, ou vendia o negócio de família ou então agarrava na casa e foi isso que ela fez. Isto é uma empresa de mulheres porque elas ficavam viúvas, todas, foi o que aconteceu. A 4ª geração com o Leonardo Freitas e a 5ª geração, embora, porque o Leonardo Freitas também era filha única, pronto. A 5ª geração também vai ser uma mulher. A Dra. Leonardo tem um filho, que é o João, que é engenheiro informático, e tem a Joana, que é da área de gestão e é ela que vai dar seguimento à casa. Quando ela veio para cá, para vocês verem um bocadinho a evolução, em 20 e tal anos, não é? Bem, nós tínhamos duas castas, o castelão ou piriquita, que é a mesma coisa, para o tinto, e o fernão pires para o branco. Eram as únicas castas que eram produzidas pelo seu pai. De momento temos 29 castas, que é o que mostra aqui a nossa vinha pedagógica. A Toriga Nacional, por exemplo, foi a 3ª casta a ser trazida, por Leonardo Freitas, ao qual a Dra. Eromelindo disse, não estás bem da cabeça, Leonardo, isso não vai dar cá, mas não, a realidade é que dá. Tínhamos 60 hectares, de momento temos 450 hectares só. Produzíamos 1 milhão de litros, produzimos 14 milhões. Temos capacidade para 17 milhões. Vendíamos quase todo o vinho a granel. Só em 97 é que engarrafámos a primeira marca, o Terras do Polo. Em 2002 deixaram-nos comprar o vinho a granel, porque houve muita uva, e então foi outra grande decisão da casa, o que é que vamos fazer a tanto vinho? Começámos a engarrafar tudo. A partir daí deixou-se de vender o vinho a granel. Nós compramos muita uva, há pequenos produtores aqui da região, mas deixámos de vender a granel. Características da nossa região, da Península de Setúbal, e mais a nossa do que, por exemplo, da Serra, ou seja, em Setúbal é diferente a temperatura, aqui estamos muito perto do Alentejo. 5 km já é Alentejo. Já é Distrito de Évora, por exemplo. Aqui estamos ainda no Distrito de Setúbal. 5 km já é Alentejo. E em termos de temperaturas, temos temperaturas bastante elevadas. Chegamos facilmente aos 40, mas depois à noite arrefecemos 10, o que dá um grande equilíbrio em termos de maturação e acidez no vinho. Outra das características da nossa região, vocês podem ver que há muita areia, é um sol bastante ardenoso, diz-se que já houve um ar até aqui, tanto que a freguesia marateca, quer isso mesmo dizer, marateca. E o maior lençol freático da Península está aqui, temos o rio Sado daquele lado e o Tejo do outro, o que é bastante bom para as nossas vinhas velhas, conseguem ir buscar água na planta, não tem rega gota-gota. Nós temos muitas, muitas vinhas velhas ainda. O Leodonor, que é o topo de gama da casa, são de vinhas de 70 anos, que só é produzido vinho quando é uma colheita excepcional, e porque as plantas já são menos produtivas, não é? Já são mais velhas, não estão no seu auge. O Quinta da Mimosa é um estrelinha da casa também, 100% castelão. A casta que prevalece na região, em termos de tinta, é a castelão, ou piriquita, que é a mesma coisa, mas como a José Maria da Fonseca tem a marca piriquita, mas é a mesma coisa, castelão ou piriquita, está bem? A casta, é como, por exemplo, o Trincadeira, no Alentejo tem nome de Trincadeira, em Espanha tem outro nome, lá em cima também tem outro, pronto, mas a casta é a mesma. Em tintes é o castelão, em brancos, que é a segunda mais produtiva, é o Fernão Pires, depois a terceira é o moscatel de Setúbal, e a quarta é o cirá, o cirá dá em todo o mundo. Há mais doce, há moscatel? Hã? É, é o moscatel, e tanto que é um vinho doce, não é um vinho, não é um vinho com uma sobremesa. Em termos de casta, há a moscatel de Setúbal, e há a moscatel roxo, que é diferente. A nossa vinha pedagógica, dá para vos mostrar essas diferenças, se calhar o ano passado já podiam provar, quando passado tivemos um grande verão, este ano ainda não conseguem provar a uva, que é uma pena, não é? Mas conseguem ver a diferença de cada uma delas, e não só na uva, mas na folha, na própria planta. O aragonês já está a ter uma cor diferente, a folha, o turiga nacional, o corte é muito alongado, são diferentes, não é? E é mesmo, é, a folha é muito diferente. A folha, é, ó. Essa é mais escura, aquela é mais clara. Essas diferenças. Aquela já é branquinha, ó. Muito bem. É uma uva mesmo, bonita, roxa, mesmo. Nós estamos a 13 hectares. Não se compara, nem longe, nem perto, a produtividade, não nos patelos tudo ao tamanho dos. Nós chamámos-nos Sala de Ouro. Estamos postas aqui as denadas de ouro da Casa Anteliana de 2016. Nós, até este ano, entre ouro, prato e bronze, já passámos os mil freios. E é muito a posta da região, não só da Casa Anteliana Feitas, mas dos outros produtores ir a concursos de prova cega para sermos mais reconhecidos. Porque para leiteiros é mais que parecido que nós, que é normal, não é? E nós temos milhos também de bastante qualidade e então os prémios dão notoriedade à casa. Para além disso, quisermos mostrar um pouco onde tudo começa aqui é lá fora, não é? A minha. Depois, temos a sala de fermentação deste lado. Aquelas amandlinhas, nada é pesado até, são as nossas coisas. Ah, não é mais espécie. Não, não. Existe nada. E as cubas de fermentação. De um lado, brancas. Do outro lado, tintas. Agora não está a funcionar esta sala, não é? Isto funciona após a abenha, após a pedima, após a sábia também. Após a sábia também. Após a sábia. Após a sábia também. Após a sábia também. Aqui é só alimentação. Depois, ou vão para as cubas de inox, como estão lá fora, porque são bandoladas, a temperatura é bandolada. Depois temos outra sala aqui atrás, também com mais cubas de inox. Esses vinhos são os vinhos mais correntes, os vinhos jovens, que estão em inox. Alguns, depois do inox, vão para as estagens de inox. São as pessoas que estão em inox. O motor é de inox. Embora seja um grano, já faz parte desses estagens. E depois, façam nesta sala. Aqui está o lado. O que existe é? São duas coisas que eu trajo. A limpeza é uma coisa que eu devia explorar. E esse tipo tem que passar a venda para um vento. Agora, a senhora, a partir do momento que eu começo a falar, as máquinas e mesmo a ser pesada. Nós temos, já. Não é com estas, não é com estas. Estas são as mais novas. Mas mesmo no lugar, vocês vão ter a oportunidade de ver o início da casa. É. Akuro. Ase. Aukro. Ace. Ace. A CIDADE NO BRASIL 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 E uma fala de curiosidades. Temos aqui umas balanças bem antigas. Temos aqui umas balanças. 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 Temos aqui duas pessoas. Temos aqui umas balanças. 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 e um vindo a uva chama trindade sim ok e gostou mais de qual eu gostei mais do trindade ok e você cacá eu gostei mais o moscatel que é um vinho mais doce o moscatel do setubal é um típico aqui da região do setubal é um vinho mais adocicado bem mais adocicado em todos os bares e restaurantes que a gente vai eles apresentam pra gente esse vinho moscatel de setubal excelente ok então no geral valeu a pena o passeio olha galera excelente entendeu eu quero agradecer ao léo que fez assim a viagem maravilhosa com a gente se a gente não tivesse trago léo com a gente assim não seria a mesma coisa conhecemos vários locais foi ótimo muito obrigado também recomendamos a passear em setubal é fátima é o castelo medieval e principalmente a casa hermelhinha de freios que é uma vinícola espetacular aprendemos muita coisa sobre vinho parabéns léo parabéns obrigado eu que agradeço léo bom então pessoal é despedindo aqui da desse nosso passeio né é agradeço também a todos vocês que que assiste os vídeos compartilham que curtem e um grande abraço então nossos contatos não vou deixar aqui na descrição do vídeo vocês querendo vim a portugal e fazer algum passeio para entre o contato com a gente que a gente vai ter um maior prazer em receber vocês aqui tá bem um grande abraço e até a próxima